Moleque, vamos reagir aqui a outro som MB&B Eu acho que eu sei qual é esse som Se for uma prévia que eu tô... Eu acho que eu sei Os caras tão apostando em cassino Que isso Caio Lucas, Fit, Leviano Produção, Viper e Roco Deixa seu like que é nóis Meu irmão, não mostra cassino pra mim não Não mostra cassino pra mim Não mostra cassino pra mim Tá comigo então tá mec Sua glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante ela é muito 7 Rebola diferente sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13 Eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade e deixa mal da... Por que que ela é 7, cara? Por que que ela é 7, mano? Tá, eu sei o significado, mas por que que ela é 7? Cê é droga, cara, cê é droga Qual outro artista? Caralho! A forma como ele encaixou aqui Preparou um advogado pra mim Preparou um advogado pra mim Qual outro artista? Anda assim igual eu com ponto 30 Vários neguinho Fala de mim pra ficar na mídia Essa novinha só é entre mim Se o nome dela é camarim Tem um cara de grana Por isso que sempre a calça está caindo É piranha, uso mas não preciso É igual meu cinto Toda essa grana eu tenho mas não consigo Gastar comigo Carro de luxo eu quis e agora que eu tenho Eu não dirijo Tenho todas por todas as esquinas Eu me torno vetinho Tênis esportivo Carro esportivo Eu tenho estilo Eu tenho estilo Eu tenho estilo Dio Cheiro negu e eu tô bonito Meu baby tá comigo então tá meque Essa glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante ela é muito sete É bola diferente sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13 Eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade e deixa maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco tipo eu falo com a parede Sentimento que eu me torneu melhor daqui Tipo Drake me considero um VIP Tipo mano eu fudi ela no arbiambi Me procura com essa beat caso se eu sumir Eu gosto dessa estética no final Lembro o Dereck Mano muito bom Gostei do som Da hora pra caralho Do Caio Lucas também Bom do vetinho pica pra caralho Muito bom Gostei Da hora Tô gostando do som que vocês estão mandando pra mim hoje Da hora Deixa seu like aí Se inscreve no canal se quer novo Tamo junto rapaziada É nóis Valeu Se inscreve aí mano Se inscreve